Sendo a diferença dentro e fora de casa Quando fomos para as escrituras E eu fiquei pedindo para Deus me iluminar, me ajudar A séria de quem eu poderia falar na Bíblia Que fez a diferença Dentro e fora de casa Aí eu comecei a procurar alguns personagens Eu sempre pensava alguma coisa que esse personagem dentro de casa Precisa na bola Aí fica difícil Tem que pegar alguém que fez a diferença A gente pegar o modelo dele que ele está seguindo E aí eu encontrei um personagem Que a Bíblia faz questão de enfatizar que ele era diferente Que ele fazia a diferença E esse personagem é Jó E Jó quando a gente abre o primeiro livro O primeiro capítulo do livro de Jó A gente vê uma coisa Jó é o que? É o que? É um homem diferente Jó era um homem diferente Não havia ninguém como ele E lá no capítulo 1 Verso 1, capítulo 2, verso 3 Fala que Jó era um homem íntegro E justo Temia Deus E evitava o mal Essa é a característica As características distintivas de Jó Ele era um homem diferente E no final Do verso 3, capítulo 2 Fala que não há Deus Já voltando com Satanás Não há ninguém na terra como ele Jó era diferente De todos os habitantes da terra Todos E aí eu olho para Jó e falo assim Estou perdido Eu não passo nem de longe Quanto mais de perto Fiquei em Jó Mas Jó não foi o que ele foi Por causa dele Nós vamos trabalhar essa terra Mas O primeiro conselho De ser a diferença Dentro e fora de casa É que Jó era diferente Isso está ligado diretamente Com o relacionamento com quem? Com Deus O seu relacionamento com Deus Vai refletir No relacionamento com os outros Seja dentro Ou seja fora de casa E esse era o maior debate Que Jesus tinha Com a liderança religiosa Do povo de Israel Com os judeus de Israel Porque eles apresentavam Que eles eram dignos Que eles eram diferentes De todos os outros Que eles tinham Deus Mas o reflexo desse relacionamento Era visto Nas pessoas No relacionamento com os outros No relacionamento com a família Com os dentro E com os fora de casa Jesus No seu Nas suas discussões Estava dizendo isso Olha A sua atitude Com o próximo Mostra que o seu relacionamento Com Deus Não é o que você acha Então temos que ser diferentes Isso implica Relacionamento com Deus Homens Jó fazia a diferença Dentro de onde? Dentro de casa O pastor Wesley Tem que isso aqui No capítulo 1 Verso 5 Jó mandava chamados A serra dos seus filhos Seus filhos se reuniam sempre Faziam banquetes nas casas Uns nos outros Chamavam as irmãs Comemoravam O que beleza A gente não está Para levar todo dia Mas Jó se preocupava Com os seus filhos E as escrituras Dizem Jó mandava chamados E fazia com que se unificasse De madrugada Ele oferecia um holocausto Em favor de cada um deles Pois pensava Talvez os meus filhos Tenham lá no íntimo pecado E a maluçoada a Deus Essa era a prática Constante De Jó Jó fazia a diferença No seu Jó era um modelo Para a sua esposa E para os seus filhos Sua família Leva para ele E via Um exemplo A ser seguida E aqui Jó era o nome de Deus E aqui me fez Encontrar um episódio Interessante Em 2015 Eu fui fazer uma semana De oração Lá no Espírito Santo Em Guilavé Minha esposa Estava grávida Da Laura Estava grávida De seis meses E ela Tem pavor de avião Não queria voar Aí eu Minha avó A família de amigos Que estão formando Com a gente também Que nos levaram para lá Convenceram Então vamos Ela foi Aí no aeroporto Ela entra lá Tremendo Essa vida vai gastar De seis meses Vai estar com medo E aí eu encontro Num embarque Do pastor Darílton De Oliveira Da Novo Tempo Primeira Faça Porque o voo Se empatele E o voo Ia para a Vitória Vitória Uma bíblia Busca a gente Para levar Para a Vila Velha E ela encontra A gente Encontrou o pastor Darílton Aí ela Contou na fé Dizão Pastor Darílton Tiramos uma foto Com ele Aí ela Está com medo Mas não Mas por quê? Não o pastor Darílton Está com a gente Deus não vai matar Deixar seu corpo Em mim Para a gente Para ganhar A vida Com Jesus Mas vem brincar Pela parte Que me toca Não é o marido Não, né filha? Vocês veem, né? Não foi com vocês Vai, Jó Sua família Olhava Eu caí E tinha segurança Tinha segurança Porque ele era O nome de Deus Ele refletia O cará De Deus E Jó se preocupava Com a salvação Com a salvação Da sua família Por isso Ele dedicava A sua família A Deus Todos os dias E um homem Que faz a diferença Ele se preocupa Com a salvação Dos céus E se preocupa Com a salvação Dos céus Jó Fazia a diferença Fora de onde? Fora de casa E eu quero Conte-se com vocês Já tem De maneira rápida Essa geração De uma salvação De uma parte Jó Capítulo 29 Talvez muitos Nunca se atentaram A esse texto Mas ele é extraordinário Olha como Jó Fazia a diferença Fora de casa Jó Capítulo 29 Lemos A partir do verso Sétimo Depois você pode Ver o capítulo todo Quando Jó Que é o discurso de Jó Quando eu saia Para a porta da cidade Na praça Me era dado Sentar-me Os moços Me viviam e se retiravam Os idosos Se levantavam E se punham em pé Os príncipes Reprimiam as suas palavras E punham a mão Sobre a boca A voz dos nomes Dos nomes E a sua língua Se apegava ao paladar Ouvindo-me Algum ouvindo Esse me chamava feliz Vendo-me Algum olho Dava testemunho de mim Porque eu livrava Os pobres E clamavam E também Órfãos Que não tinham Quem me socorresse A bênção Do que estava a perecer Vinha sobre mim E eu fazia Rejubilar Seu coração Da viúva Continua comigo aqui No verso 17 Eu quebrava Os queijos Do inimigo E dos seus dentes E fazia Eu cair a vítima E fazia Eu cair a vítima E livrava Da boca dele Eu dizia No meu ninho Inspirarei E multiplicarei Os meus dias Como areia A minha raiz Se estenderá Até as águas E o orvário Ficará Durante a noite Sobre os meus ramos A minha honra Se retubará em mim E o meu arco Se reforçará Da minha mão Os que me ouviram Esperavam O meu conselho E aguardavam E aguardavam O silêncio Para o filho Havendo eu falado Não repitava As minhas palavras Caíam sobre eles Com o orvário Esperavam Como a chuva Abrindo a boca Como a chuva Da primavera Sorria-me para eles Quando eu não tinha Confiança E a luz do meu rosto Não desprezava Eu escolhi o caminho Assentava-me Como chefe E aguardava Como rei Entre as suas provas Como quem consola Os que não creio Jó Fazia Toda a diferença Com a de casa Ele era respeitado Ele era querido As pessoas falavam Bem nele Ele ajudava As pessoas Ele supria As suas necessidades Ele livrava Os obrimidos Fazia justiça Ele era conselheiro Ele dava esperança Ele consolava Era um líder Era a luz Para os que estavam Em trevas Por que que Jó Olha a diferença Fora de casa? Porque ele era Primeiro dentro de casa E antes de ser dentro de casa Ele era diferente Porque ele tinha Conexão plena Com o Todo-Poderoso Deus espera de mim Que você Vocês homens Que sejamos a diferença Sejamos diferentes Das pessoas aí fora Dos homens desse mundo Sejamos diferentes Dos pais Que são diferentes Dos pais desse mundo Maridos Que são diferentes Dos maridos desse mundo E pregadores E pregadores Testemunhas Homens de Deus Diferentes de todos Estão aí fora E como Como eu posso Fazer a diferença? 1 Timóteo Capítulo do Pátria Do verso 16 Atende bem para a sua própria vida E para a doutrina Perseverando Nesses deveres Pois fazendo isso E você salvará Tanto a ti mesmo Quanto Nós que ouvem Pois é Deus Que efetue vocês Não querer Quando realizar De acordo Com a sua boa vontade Pastor Eu não consigo Eu olho para quem Teve dificuldades Mas certo Tem que ver mesmo Porque não somos perfeitos Mas deixe o Espírito de Deus Agir na tua vida Deixe o Senhor Trabalhar em você E você vai ser A imagem Semelhante A doutrina Amém? Daqui 15 dias A pessoa formando E eu olho para mim E falo assim Eu me vejo como Pedro Que no momento Da Definitivo Da vida de Jesus Nega ele Foge Mas eu tenho a esperança De ser como Pedro Após a ascensão de Cristo Cheio do Espírito Santo Sendo a diferença Na igreja E na vida das pessoas Eu quero finalizar Com o texto De a imagem De minha educação Esse texto Eu acho extremamente A maior necessidade Do mundo É de homens Essa atenção É de homens Qualquer homem Não Homens que não se cumprem E se vendam Homens que no índio Da alma Sejam verdadeiros E honestos Homens que não temam Chamar o pecado Pelo seu nome exato Homens cuja consciência Seria tão fiel Ao dever Como a busca É ao povo Homens que permaneçam Firmes Pelo que é Ainda que caem Nos céus Amém Amém Gloramos para nós Não vemos Não vemos Verdade de Deus A verdade é Tentamos comparar Essa vida Com a vida de Jó Com o que ele foi Nós estamos em desespero Porque Eu particularmente Não vejo O Senhor declarar Acerca de mim O Senhor declarou Acerca de Jó Mas eu olho Para Cristo Eu olho Para Jesus E eu vejo Em Jesus A oportunidade E a chance De ser transformado Pelo poder Do Espírito Santo Do sangue Que ordem Transforma Os homens A imagem Do nosso salão E completem Com a nossa boa Logo que o iniciaste Por todos Nossos pecados Ajuda-nos A ser A diferença Porque rogamos Em nome Do Senhor Jesus Amém Amém Deus abençoe vocês Gostamos A diferença Em nome Jesus Amém 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 E por mim, sacrifício de sangue por um pecador, o sobrecedor, tua graça é como eu sou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão, tocarei as marcas, marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante ti, perante ti, me trouxe a amarei. E ao olhar da cruz, eu me perdoou, derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, o sobrecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar da cruz, eu entendo o apelo, derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, o sobrecedor, o sobrecedor, tua graça me alcançou. A graça do Senhor nos alcança mais noelha. Ele nos sentiu e nos abraça no santo, de forma incondicional. Amém. 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 Amém.